Pelo menos cinco pessoas, incluindo duas crianças, morreram nesta segunda-feira na cidade de Kiambu, no centro-sul do Quênia, devido ao desabamento de um prédio em construção de seis andares, informou o governador do condado onde ocorreu o incidente, Kimani Wamatang. Militares quenianos da unidade de resgate continuam os trabalhos de busca e resgate de sobreviventes entre os escombros do edifício. Legenda Adriana Zanotto